Menina Meu bem, eu sinto o desejo de ganhar teus beijos com sinceridade Se me deres teu amor e teus carinhos também Amor, 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 muito mais amor te darei, meu bem Se quiseres ser feliz, ame com todo fervor e entregue o teu coração Com amor e muito amor, a vida é um paraíso Quando se gosta de alguém, se um dia me desiludir Nunca mais vou sentir amor por ninguém Se me deres teu amor e teus carinhos também Amor, 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 muito mais amor te darei, meu bem Amor, amor, muito mais amor Amor, amor, muito mais amor Amor, amor, muito mais amor